Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ganhando o cara, tô aqui Geralmente o combate ficou aqui, eu caso parvalho Levanto, tamo aqui, ó Pela oportunidade, minha mão tá livre Vou entrar sentido nunca Ganhando ele pra baixo A mão que tava na mão, subir Tranquei, bata leão Aperta Se, por acaso, o cara não bater Me chamo ele Tá batendo lá